E eu já vou chamar aqui, na TV e no YouTube, o Mauro César Pereira. Mauro César Pereira, eu tô no Rio de Janeiro, eu tô aqui na sede do Flamengo, onde a torcida vai se reunir, a gente vai ter equipe no Allianz Parque. Agora, Maurão, o Flamengo do Tite arrancou. Mas a gente dizia que o Flamengo do Sampaoli não tinha vergonha na cara muitas vezes. Era um grupo que às vezes mostrava falta de dedicação, falta de esforço, de disciplina. Isso pode custar muito caro, né, Mauro? Porque a arrancada do Tite, ela chega, ela acontece, o Tite ganha moral, mas é muito difícil o Palmeiras perder ponto pra América Mineiro, Fluminense e Cruzeiro, né, Mauro? Pois é, Thiago, eu só acho que assim, com o Tite também já teve esse tipo de comportamento o time, né? Os 10 minutos contra o Bremio, tomou 3 gols, atuação contra o Santos, em que peste ter perdido um jogador expulso no primeiro tempo, o Gerson, o time não teve a conduta adequada pra pelo menos defender aquele pontinho, né? Levar um ponto que era, seria valioso esse ponto hoje, faria toda a diferença. Agora, eu acho que o Flamengo não tem a menor condição de ficar pensando em Palmeiras. O Flamengo tem jogos mais difíceis, tem que tentar vencê-los e ver o que acontece. Ficar pensando muito no jogo do Palmeiras, acaba não ganhando o jogo dele. Ele tem um Atlético que tá numa boa fase, tem a melhor campanha do segundo turno. Aliás, hoje, se o Flamengo vencer, o Flamengo passa a ter a melhor campanha do segundo turno. O Atlético tem a terceira melhor campanha como visitante, ou seja, joga bem fora de casa, melhor do que em casa muitas vezes. No domingo, vai enfrentar o Cuiabá, que tem a segunda melhor campanha como visitante. Então, o time difícil ser batido, principalmente quando sai do seu habitat, digamos assim. E, por último, o São Paulo, né? Que aí a gente não sabe como é que vai estar, mas com o resultado do Vasco ontem, como o Vampi tava dizendo, Corinthians, São Paulo, a chance de rebaixamento, ela é meramente matemática. E até lá, certamente, o São Paulo não correrá nenhum risco. A gente não sabe qual vai ser o comportamento do time. Mas, acho que o Flamengo não teria nem como pensar no Palmeiras. O Palmeiras tem adversários mais fáceis, o que também significa que não possa tropeçar. Em 2020, o Flamengo foi campeão brasileiro. E todo mundo fala do jogo Inter e Corinthians, que terminou empatado. Mas mais relevante que esse jogo foi o jogo entre Inter e esporte. O Inter perdeu pro esporte em casa. O esporte foi rebaixado, mas derrotou o Internacional no Beira Rio. E esse jogo foi o jogo que permitiu ao Flamengo assumir liderança, logo em seguida derrotando o Inter no Maracanã, pra depois ser campeão brasileiro. Então, quando os jogos menos prováveis, às vezes acontecem resultados assim. Então, acho que, embora seja difícil, é possível que o Flamengo tenha a chance, que o Palmeiras tropece. Mas não pode pensar no Palmeiras antes de resolver o seu problema. E o jogo de hoje é um jogo difícil demais. Então, acho que o Flamengo tem a menor condição de ficar pensando no seu adversário. Se não for campeão, vai ser por culpa dos próprios jogadores e da diretoria, dos técnicos que passaram. O Tite, acho que não, porque pegou já o bonde andando, né? E quando foi apresentado ali aquele comportamento banana no jogo contra o Grêmio, já uma reta final de campeonato, poucos jogos. Mas eles tiveram oportunidade. Bastaria um ponto a mais contra o Grêmio, contra o Santos ou contra o Fluminense. Jogo se o Flamengo não venceu sob o comando do Tite. Tivesse feito um ponto a mais, eles só dependeriam deles. Mas esse comportamento dos tempos de São Paoli, ele continuou com o Tite. Agora parece que não. Não sei se em definitivo ou se ele conseguiu conter temporariamente a indolência que caracterizou o time do Flamengo em vários momentos na temporada. Uma indolência, sim, que chega a ser vergonhosa. Aliás, o saldo de gols também é muito favorável ao Palmeiras por conta desse comportamento. 3 a 0 para o Atlético Paranaense, 3 a 0 para o Cuiabá, 4 a 0 para o Red Bull Bragantino. 10 a 0 em saldo e 3 derrotas. Se fossem 3 derrotas por 1 a 0, 2 a 1, o Flamengo teria um saldo de 7 gols a mais. Aí estaria mais ou menos perto do Palmeiras. Que, por sua vez, fez esse saldo positivo, não só ao longo do campeonato, mas principalmente ele turbinou o saldo nos 5 a 0 em cima do São Paulo. São Paulo, que o Flamengo jogou no Rio de Janeiro, com o São Paulo misto, cheio de reservas, e quase perdeu. Aliás, só não perdeu porque marcaram um pênalti no final, que para mim nem pênalti foi. O Flamengo deveria ter perdido aquele jogo. Enfim, eu vejo dessa maneira. Eu acho que o Flamengo não tem que pensar em Palmeiras, não. Tem que pensar no jogo dele, tentar ganhar, depois ver o que acontece. Mauro, a gente vai voltar aí, tá, para a Rádio Jovem Pan. Seguimos na TV, no YouTube, para trazer para vocês. Em 3 segundinhos, a gente está voltando aí para a Rádio Jovem Pan. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na Rádio, YouTube, TV. Mauro César falando sobre essa situação. E eu vou chamar também o Rodrigo Viga, que está aqui comigo no Rio de Janeiro. Por quê? Porque a gente tem um Palmeiras também, Viga, que tem uma tabela maravilhosa. Eu entendo o Mauro quando ele diz, o Flamengo não pode pensar na tabela do Palmeiras. Mas claro que o jogador, se a gente acompanha, o jogador acompanha. O Tite deu um migué, falou que nem sabia como é que estava a classificação, é óbvio que ele sabe. Agora, todo mundo fica de olho no Palmeiras ali. O Palmeiras tem o América Mineiro, vai ganhar. Ah, tem mala branca, tudo bem. Você pode oferecer um avião para cada jogador do América, que o time é mais fraco. Já está rebaixado, inclusive. Aí você tem o Fluminense. Fluminense vai poupar todo mundo para o Mundial de Clubes, o Diniz já avisou. E o Fluminense, eu pelo menos acho, tem pessoas que discordam. Para mim, o Fluminense não vai querer ajudar o Flamengo. Não vai. Nas últimas rodadas vão ajudar o Flamengo. E aí tem o último jogo contra o Cruzeiro. Só que o Cruzeiro venceu o Goiás e o Vasco perdeu ontem. Afrouxou sim, Antônio. Afrouxou. Pode ser que o Cruzeiro chegue na última rodada já livre do rebaixamento. Isso para o Flamengo é péssimo, para o Palmeiras é maravilhoso. Mas foi o Palmeiras que rebaixou o Cruzeiro anos atrás, você não pode... Isso ficou meio entalado na garganta dos torcedores mineiros, viu? Ó, isso eu não lembrava. Agora, o Palmeiras, ele é muito favorito ao título. Para mim, o Palmeiras é muito favorito pela tabela que tem. E eu acho que o Flamengo tem o seu pior jogo hoje. Hoje é o pior. É o Atlético Mineiro, como lembrou o Mauro César. Terceiro melhor mandante. Melhor campanha do segundo turno. O Palmeiras tem uma tabela melhor, né, Vigo? O Palmeiras é favorito. Sem dúvida alguma. E esse degrau a mais de favoretismo, Piliado, aconteceu justamente depois dessa vitória, aos 45, 50 do segundo tempo, sobre a equipe do Goiás, que colocou o Goiás em situação calamitosa. Eu entendo o seguinte, Piliado, que nenhum time tem sido soberano nesse campeonato brasileiro. E o campeonato se apresentou para Palmeiras e Flamengo que não tinha o brasileiro como prioridade máxima. Era Libertadores da América, Mundial de Clubes ou qualquer outra competição. E aí, está todo mundo olhando para trás e vendo assim, puxa, aquele empate com o América Mineiro aqui no Maracanã pode custar caro para o Flamengo. Aquela derrota que o Mauro citou para o Grêmio, que não se desenhava, pode custar caro para o Flamengo. As goleadas que o Flamengo tomou para Bragantino e Cuiabá são sete gols a menos. 3 a 0 para o Cuiabá e 4 para o Bragantino. Tudo isso, no cômputo geral, vai fazer uma diferença danada. Agora, eu acho que vai ser um grande jogo, sem dúvida alguma. É o melhor jogo da rodada, porque não acredito que... Acho até que o torcedor do Palmeiras vai ficar sintonizado no jogo do Flamengo contra o Atlético Mineiro, porque sabe que vai vencer a América Mineiro. Eu fiz isso no domingo, você deve ter feito também. Quando o Flamengo vai ter o 2 no América Mineiro, todo mundo pima, foi ver Fortaleza e Palmeiras, porque aquele era o jogo fundamental e essencial para o Flamengo. Só para fechar, Piliado, são duas equipes que oscilam muito, tanto o Palmeiras quanto o Flamengo. E aí, o que oscilar menos vai ser aquele que vai ter a vantagem na reta final do Campeonato Brasileiro. A gente fica olhando, analisando, enxergando os números, ainda vejo um degrau de favoritismo ao Palmeiras e acho que a escalação que o Tite vai colocar em campo hoje, eu, se fosse ele, eu povoaria o meio de campo. Eu jogaria com a rascaeta aberto. Não tem o Pulgar, né? Porque não tem o meu querido e amado Pulgar. Nunca critiquei, nunca banhei em Copacabana. Então, o Pulgar é aquele jogador que faz função de 2-3, como era recentemente o João Gomes. Então, se fosse o Tite, povoaria o meio de campo e não deixaria essa formação com apenas um volante, que é o Thiago Maia, que ele toca na bola, a galera já grita e já xinga o nome dele, porque ele não tem essa catarse que tem o Pulgar, viu, Piliado? Piliado, eu vou passar a bola aqui para os nossos comentários. Eu só queria dizer antes que eu gostei muito do seu visual, tá? E a gente já vai mostrar o seu visual aí na Gávea. A nossa equipe que não deixa nada passar vai mostrar para a gente daqui a pouquinho. É, rapaz. Mostra! Pode mostrar no ar. É comprometedora. Pode mostrar no ar. Cadê? Tá mostrando? Bota na tela. Ele dando... Isso aqui é pilhado, irmão. Ele dando... Isso aqui é pilhado, ó. Tô aqui tranquilão. Mauro César Pereira, já fiz live para o canal Pilhado. Hoje agora aqui o bate pronto. Depois vai ter mergulhinho no mar, Mauro César Pereira. Aqui é pilhado. Aqui não tem esse negócio. Ah, vou botar calça. Vou botar sapatinho. Aqui é jornalismo raiz de Havaianas e Bermuda. É. Ai, meu Deus. Que momento, refém. Que momento. É que momento. Mas que momento. E as fotos vão chegando. Reveladoras. Revelar as fotos. O nosso staff não deixa passar nada. É impressionante. Esse programa é ao vivo, né, Mauro César? Quer dizer, é de informação, né? Mas olha, essa foto, se ela prosperar, se ela for divulgada, vai ser um sucesso na rede. Bom, pode responder primeiro, Mauro, para o nosso queridíssimo. Não, eu acho que... Ele está vivendo nova fase. Eu acho que sim, que é uma nova fase do rapaz. É uma nova fase do rapaz. Então, ele resolveu usar esse, digamos assim, não vou nem chamar de fardamento, né? Porque nem o fardamento, né? Faltou uma camisa regata, não faltou, Mauro César? Não, aí seria o fim da picada. Camisa regata aí é caso de polícia. Pelo menos não está de regata, mesmo mal, né? É isso, aqui é a raiz. Aqui é a raiz. Aqui a gente vem, depois vai ter um mergulhinho no mar, antes de ir lá para a cobertura do jogo. O Asmar que está ali, o pessoal vai passando atrás dele e tal, ele apresentando de bermuda, né? E o pessoal olhando de cima a baixo. Esse é o nosso apresentador, né? Legal pra caramba. Já, já a gente vai voltar com o Asmar. É isso, é isso. Ô Pedro, você está me escutando? Estou te escutando, perfeito. Deixa eu falar uma coisa. Se você for igual a todo mundo, perde a graça. Perde a graça, vou ficar todo engomadinho. Ó, vamos lá. Aqui a gente tem o maluco que sou eu. Tem o cara que sabe tudo, que estuda, que vê tudo, quer jogo, os caras. Vampeta, Mauro César e Bruno Prado. Tem o Vanderlei Nogueira, que é o mais sério. Tudo bem que tem cara de bobo, mas é o mais sério. É o nosso repórter, história no jornalismo, 40 anos de Jovem Pan. Tem o Rodrigo Vilga com a nossa cobertura. Aqui não tem palhaçada. O dia que eu quiser ser igual a todo mundo, aí eu vou embora, vou morar na praia, numa pousadinha, tranquilo, em Fernando de Noronha. Mas não, não. É pra ser diferente, Vanderlei Nogueira. Por sinal, vou casar com o Lívia Weber nesse fim de semana. De Havaianas e Bermuda. De Havaianas e Bermuda. É, porque vai ser num barco. Que maravilha. Casamento vai ser num barco. Os convidados. Os convidados. Quase um Pedro Álvares Cabral. Os convidados todos de colete salva-vida. Ó, eu quero escutar o Mauro César, porque, Mauro, eu até tirei o chinelo pra você ver, ó. Não é qualquer chinelo, não. Ai, meu Deus. Olha aqui, ó. Esse aqui, Mauro César Pereira, é do camarote número um da Sapucaí. Sabe aquele camarotezinho na Sapucaí? É outro estilo, ó. Ele é desenhado, ó. Ele é desenhado. O Dico... É outro nível. É outro nível. Eu pensei que ele ia estar com um chinelo do Flamengo. com o rosto do Zico pisando, dizendo, pelo amor de Deus. Você pode observar que ele nem comprou o chinelo, né? Ele não comprou o chinelo. O chinelo veio junto lá. Ganhou. Ganhou o chinelo. Não comprou o chinelo. Ô, Mauro César Pereira, isso aqui é de camarote. É a boa vida carioca. Agora, falando sobre essa situação, né, que a gente falou do Corinthians. Mas tem que falar dessa briga pelo título. E tem rubro negro aqui, ó, que tá querendo zoar o Vampeta. Tá querendo zoar o Vampeta. Falou que o Vampeta tá duro. Que o Vampeta tá perdendo a aposta sem parar. O Vampeta tá pobre. Ele tá pobre. Respeita, por favor. Vampeta, cadê você, Vampeta? Quero você aqui na porta da gávea com a gente. Hoje vocês vão ver o que é ganhar. Pra cima! Olha aí, ó. Eles não esquecem do velho Vamp. A torcida vai concentrar aqui, Mauro César Pereira, pra sair pro Maracanã, pro jogo contra o Atlético Mineiro. Vai ter canelada hoje na TV Jovem Pan, hein? Logo depois de Flamengo e Atlético Mineiro, Palmeiras e América Mineiro, vai ter o canelada na TV Jovem Pan. E, Mauro, o Flamengo tem uma tabela mais difícil. O Flamengo tem o Atlético Mineiro hoje, que é a melhor campanha do segundo turno. Tem o Cuiabá, que também não é bicho papão nenhum. E tem o São Paulo. Já o Palmeiras, o Palmeiras tem América Mineiro já rebaixado. Fluminense já pensando no Mundial de Clubes. E aí o último jogo contra o Cruzeiro, que se estiver lutando contra o rebaixamento, aí pode ser um jogo um pouco mais complicado. Ô, Mauro, só antes disso, tem voodoo aqui, ó. Que loucura, irmão. Tem voodoo. O que você tá fazendo aí? Esse é o do Hulk, rapaz. É o Hulk? Um pezinho dele aqui, olha aqui. É o Hulk, que Hulk magrelo. Quando ele vai cair, ué, mas isso é caída. A mulher dele tira as forças dele todas, rapaz. O que é isso? A cabeça dele. Olha aí, tem até voodoo, Mauro César Pereira, hoje aqui na sede. Agora, é um Palmeiras que hoje é bem favorito ao título, não é, Mauro César Pereira? Sim, o Palmeiras tem uma vantagem muito grande, porque depende só dele e tem jogos teoricamente mais fáceis, né? É só acho que, assim, o Cuiabá é difícil. O Cuiabá tem a segunda melhor campanha de visitante do campeonato. Talvez o Cuiabá seja mais difícil do que o São Paulo, nessa reta final. O São Paulo deve chegar na última rodada já desinteressado também, como vai ser o Fluminense, né? Porque já está na Libertadores jogar uma Copa do Brasil e matematicamente vai escapar do rebaixamento, tudo indica até lá. Especialmente se conseguir pontuar. Sobre o Cruzeiro, assim, é muito difícil prever. O que é melhor, no caso, o que é mais perigoso para o adversário? Que é o Palmeiras, né? Na última rodada. Um Cruzeiro desesperado ou um Cruzeiro tranquilo? Jogando tranquilamente, sem pressão, podendo, de alguma maneira, tentar dificultar. Eu não sei, sinceramente não sei. Acho que cada reação é uma reação. E o Fluminense, como muito se fala, ah, Fluminense vai entregar. O Fluminense não ganha de ninguém fora de casa. Tem duas vitórias fora de casa em todo o campeonato. Uma na primeira rodada contra o América, que está rebaixada. E a outra contra o Cruzeiro na quinta rodada. Cruzeiro voltando da Série B. Então, o Fluminense ganhou dois jogos em Belo Horizonte. E os demais todos no Rio de Janeiro. Um com o time que acabou rebaixado, e o outro com o time que veio da Série B. Os dois mineiros, no caso, dois dos mineiros. América e Cruzeiro. E não ganha de mais ninguém. Quem me garante que o Fluminense estivesse todo interessado, motivado e iria oferecer resistência ao Palmeiras? Não ganha de ninguém, cara. Fora de casa. O Fluminense tem a melhor campanha como mandante e é o terceiro pior visitante de todo o campeonato. Então, assim, agora é futebol. Futebol tem coisas imprevisíveis. Eu acho que o Flamengo não tem que ficar pensando no Palmeiras, porque o Flamengo tem que pensar primeiro e resolver seus próprios problemas. Os problemas do Flamengo são bem maiores. que é o Atlético, o Cuiabá, que, como eu disse, é a segunda melhor campanha de visitante. O jogo é no Rio. E o Cuiabá já meteu 3 a 0 no Flamengo lá no primeiro turno. E o São Paulo, por último. Então, o Flamengo tem que vencer cada um dos jogos e ver o que acontece. Não adianta ficar pensando em Palmeiras. Pensar no Palmeiras está arriscado a não vencer um dos jogos e, de repente, perde até a chance de disputar o título até o final. E acho que para o Flamengo é bom jogar hoje mais cedo, porque se ele vence, ele vira líder. E o Palmeiras, tudo bem. O América é um time mais fraco. Acho que o Palmeiras dificilmente vai tropeçar na América. Sabemos disso. Mas quem entra na obrigação de conseguir o resultado é o Palmeiras. Então, para o Flamengo, tem gente que fica reclamando jogar mais cedo, tem que ser mesmo horário. Eu não sei se tem que ser mesmo horário. Três rodadas antes do final. Não tem nenhuma possibilidade de definição agora. Na última, nas duas últimas, talvez. Mas, para o Flamengo, acho que é bom. Só é ruim o horário para o torcedor chegar no Maracanã. Sete e meia é sempre muito complicado por conta de treino, as pessoas saindo do trabalho. Mas, pensando na competição, desde que o Flamengo consiga vencer o Atlético, que é uma missão bem complexa, pelo bom momento do time do Felipão, eu acho que até é mais interessante jogar mais cedo. Agora, vamos chamar o nosso frouxo, né? Aquele que cada dia tem uma palavra. O favorito era o Botafogo, agora é o Palmeiras, já foi o Flamengo. O que você vai falar hoje? Quem é favorito ao título? Quem vai ganhar hoje? Qual o jogo que tem? Por sinal, se quiser fazer apostinha, eu estou aqui para apostar. Porque hoje eu estou patrão, estou de bermudinha, estou de chinelo. Então, pode apostar também. Que você deve estar brabo hoje, que o Corinthians ganhou fora de casa. Agora, você vai manter a sua palavra? O Botafogo ainda é favorito? Ou não? Hoje já é o Palmeiras. Como eu te amo, como eu estou com saudade de você, Marcos André? É melhor você guardar seu dinheiro, você vai casar para comprar uma calça, né? Guarde para comprar uma calça, que depois vai precisar, né? Não é só verão, vem o inverno também, e eu continuo sendo Botafogo. É sério, Vampi? Você acha que o Botafogo ainda tem chance de ganhar esse brasileiro? Botafogo joga sete e meia também, né? Não, joga mais cedo, né? Eu vou ver aqui. Vai de Botafogo ainda, ainda está no páreo. Curitiba, fora. Ainda está no páreo. Nove e meia o jogo. É, está no páreo ainda. Ô, Vampi, mas como que está no páreo? Ah, não conta atrás. Eu ainda acho que está no páreo. Tinha 15 pontos de vantagem, perdeu os 15 pontos de vantagem, já sofreu virada doidado, sofre gol, é nos últimos minutos, todo jogo. Não dá para falar que o Botafogo... Ó, eu estou falando. O Botafogo foi muito frouxo nesse ano. Claro, matematicamente, tem chance de ser campeão? Tem. Mas você achar que o Botafogo vai ganhar tudo, e o Palmeiras vai perder ponto assim para o Botafogo passar o Palmeiras, aí você está de sacanagem. Ô, Tico, aí... Eu acho... Eu estava vendo uma pesquisa assim, falou qual a maior frustração do ano. É o Botafogo, é o Borussia, Dottman, e o outro, meu Deus. Três coisas assim incríveis que aconteceram no ano. Arsenal. E o Arsenal. Para mim, se acontecer, ainda é o Borussia. É o Borussia Dottman. Perdeu o jogo... Porque o Botafogo, ninguém apontava que ia estar nessa altura do campeonato a um ponto dos dois favoritos, Flamengo e Palmeiras, né? Mas... Aí não quer queira não, está no par. Daqui a tu, se o Botafogo não ganha nada há anos, mas se começasse o campeonato, falasse assim, você assina aqui na... na rodada 36ª, o Botafogo, um ponto do Flamengo e do Palmeiras, eles assinariam na hora. Mas pelo que aconteceu no campeonato, tudo bem. Perdeu ponto demais, era ponto demais, gente. Eu falava assim, era ponto demais, era 21 pontos de frente para o Atlético Mineiro, 15 pontos para o Flamengo, 14 para o Palmeiras, o Botafogo não tem time para estar 15, 20 pontos atrás desse time, não, na frente. Mas ele fez uma campanha para todos os clubes. É, é, pô. Ele fez a... Ô, Vanderlei. Oi. Ô, Vanderlei. Oi. O Vapeta deve estar de sacanagem. O Vapeta deve estar de sacanagem que ele vai querer falar agora que o Botafogo, o Botafogo, na boa, o Botafogo conseguiu entregar o brasileiro que estava mais definido na história, ele conseguiu entregar. A não ser que o Palmeiras dê uma afrouxada absurda que não é característica desse Palmeiras. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Vanderlei, não dá, Vanderlei, para ele botar o Botafogo agora. Para mim, o campeonato agora é Palmeiras e Flamengo, Vanderlei Nogueira. Quero saber de você porque você não é frouxo. Não é o Vapeta. Respeito o Vapeta. É que ele está de bermuda, ele está achando que ele é corajoso. Ele está achando... Porque ele está de bermuda, ele está achando que ele é corajoso. Aqui é raiz. O Maldo César é assim, o Vapeta é assim, o Vanderlei é assado. Mas na primprim ele estaria de terno e gravata, viu? Até cair, ó. Já pipocou. Sim. Já pipocou. E outra coisa, está parecendo aquele cara que desafia o Mike Tyson, mas de longe. De longe. O que você quer? Você já quer. Eu quero em Nova Iorque quanto em Los Angeles. Então, está parecendo isso. Aqui, como é que é o cachorro que você fala aí? É o piquinês? É o piquinês que late e aqui é o Hot Valley que só observa. Mas eu queria responder a pergunta do Asmar. Eu queria dizer que o Botafogo é engraçado, né? Porque ele fez o primeiro turno como se fosse a sessão da tarde. Sabe aquele filme Água com Açúcar e tal? Depois veio... Lagoa Azul passa todo dia. Aí veio o filme de terror. É o que ele está vivendo. Seguindo-se nesse caminho, se ganhar o título, aí é um terror que não existe, né? Terror com final feliz. Existe. Não existe. Filme de terror com final feliz. Não existe. Só se for feito pela companhia cinematográfica de Nonguerópolis. É uma idiotice total, né? Agora, o terror bom mesmo é aquele que o cara assiste e não consegue dormir, né? Então, esse é bom. Então, essa é a situação do Botafogo. Ele teve com tudo na mão, agora não está. Se conseguir... Nossa, é uma coisa histórica. Se não conseguir, ainda assim ele passa para a história como um campeonato praticamente nas mãos e ele deixou escapar com resultados terríveis, com toda aquela parafernália interna, troca treinador, o jogador pede para a cabeça do treinador, o dirigente atende porque ficou com a maioria, né? Acredita trazendo um outro treinador para a coisa pode prosperar. Aí, o principal jogador do time, aquele que coloca a bola para dentro, fica magoadinho porque vai para o banco de reservas, cria uma turbulência interna. O Botafogo caprichou para fazer lambança. Ele caprichou. Ele deu um pacotão de lambanças e pode perder o título mesmo. É claro que estão mais vivos aí o Flamengo e o Palmeiras. Sem dúvida. E outra coisa, né? Desde quando começou, a gente está falando desde o ano passado, recuo um pouco no tempo, os dois grandões do futebol brasileiro, futebol sul-americano, o Brasil só é superior em relação ao futebol sul-americano com dois times, Flamengo e Palmeiras. A gente sempre falou isso. Os outros todos, fica todo mundo no mesmo patamar. Não é isso? Eu estou só recapitulando porque a gente às vezes esquece. É, e a gente, né, eu vou até perguntar para o Mauro César Pereira, porque, Mauro, muito se fala nessa disputa, né? Flamengo e Palmeiras pelo título brasileiro. empatados em ponto, Palmeiras aí com nove gols a mais no saldo de gols, que é o que vai fazer a diferença para esses dois times que têm o mesmo número de vitória e a diferença vai ser no saldo de gols se eles ganharem os três jogos. Agora, Mauro, hoje é o jogo mais difícil que falta para o Flamengo. É contra o Atlético Mineiro, que tem a segunda melhor campanha, a primeira melhor campanha desse segundo turno do Brasileirão, é o líder do segundo turno, é um grande rival do Flamengo, porque já se enfrentaram em vários jogos decisivos. E aí eu pergunto, Mauro, hoje o Flamengo joga sem o Pulgar, que, para mim, é o principal jogador do Flamengo, se você falar na temporada. Porque mesmo quando todo o time estava sem vergonha na cara, o Pulgar jogava bem. E hoje o Pulgar não joga. É o principal jogador ali do meio campo de marcação do Flamengo. O quanto isso faz de diferença? E outra, se o Flamengo não ganha hoje, Mauro, já era o título brasileiro para o Flamengo ou ainda não? Se não ganhar hoje, depende. Mas se empatar e o Palmeiras empatar, fica tudo igual, né? E o Botafogo, de repente, empatar também, aí fica tudo igual. Não muda nada. Ou muda muito pouco. Depende dos outros resultados. O Atlético tem chance de ser campeão também, né? Ele tem que vencer, torcer contra o Botafogo e torcer também contra o Palmeiras. Precisa que o Palmeiras perca um jogo e talvez empate mais um, porque o saldo, me parece, se não estou errado, o saldo de gols do Atlético é bem inferior ao do Palmeiras também. É 19 contra 26, são 7 para tirar. Difícil tirar 7 cor de saldo, então poucos jogos. Então, exemplo do Flamengo, acho que o Flamengo, então, a distância ainda é maior. Mas no caso do Atlético, também a distância de saldo de gols é grande para um período tão curto. Então, o Atlético teria que vencer o Flamengo para superar o Flamengo, torcer contra o Botafogo e contra o Palmeiras e mais de um resultado. É bem mais difícil, mas tem chances ainda matemáticas de chegar ao título. Agora, para saber o que vai ser depois, depende muito dos resultados. Eu lembro que no Campeonato Brasileiro de 2009, quando o Flamengo foi campeão, antes pela última rodada, o Flamengo jogou contra o Goiás, vencendo seria líder. Maracanã cheio, 0x0. Ah, acabou, não tem mais jeito, o São Paulo estava em primeiro. É na rodada seguinte, o São Paulo jogou contra o mesmo Goiás, perdeu para o Goiás. E aí, o Flamengo vence o Corinthians e assume a liderança na rodada seguinte, ganhando o Grêmio e a campeão. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. A Série B mostrou isso para a gente agora. O Vila Nova dependia de uma vitória sobre o ABC, rebaixado, e perdeu. E na rodada anterior, o mesmo ABC foi lá e ganhou do Guarani, que ainda reunia possibilidades de acesso e ali acabaram as chances do time de Campinas na derrota para o ABC, que também empatou com o Juventude, que também podia assumir e não ganhou do ABC. Aí o pessoal fala, tem mala, tem isso, tem aquilo, enfim, mas de uma forma ou de outra, o futebol está repleto de histórias assim, como pode acontecer do Flamengo ganhar do Atlético Mineiro e empatar com o Cuiabá no fim de semana também. É muito difícil prever. E os times, nenhum deles é convincente. Nem Flamengo, nem Palmeiras, nem Atlético, nenhum deles é um time seguro. O Palmeiras desse ano não é um Palmeiras tão consistente como de outras temporadas, videojogos de domingo quando escapou de uma derrota por muito pouco, teve até uma sequência de quatro derrotas seguidas, depois ganhou jogos, cinco jogos seguidos. Então, acho que nenhum dos times desse campeonato, esse campeonato é emocionante pelas brigas, pela proximidade de pontos e tudo mais, mas tecnicamente não tem um grande time, um time que se impunha como o melhor do campeonato, da competição, esse ano, eu sinceramente não vejo. Vai ter um campeão, que tem que ter, mas esse melhor time era o Botafogo em dado momento, deixou de ser. hoje tem um líder, que é o Palmeiras, mas nenhum desses equipes acha que faz uma campanha tão segura que o próprio Palmeiras no ano passado foi um time muito mais competitivo, muito mais consistente do que nessa temporada.